Tava muito afim de jogar duelo agora Joguei quantos hoje? Dois? Três? Dois? Joguei quantos hoje? Joguei dois, três Joguei três hoje Eu joguei um de Medusa Eu joguei um de Kiron E joguei um de Gilgamesh Baneu Belona? Ah, ela quer de ataque básico Se bem que o jogo passado um cara baneu Belona E pegou Sun Kung, né? Mas não vai ter vacaçura pra tu não, viu? Nem Zanami, nem Skad, tá? Eu prefiro feitar um Reboog E dar uns tiros no meu... Ah, o cara tirou o Skad, então eu tiro o Reboog agora Tem Kronos também, né? Que é chato Every broken enemy will know Eu jogo Ele já loucou o dele? Não Tinha a mate? Ah não, gente No bronze é um mestre Não vou jogar de mago não, velho Os únicos magos que são bons no duelo São tipo Kronos O Jataque básico Poseidon, Rebo E Baron Agora até eu pegar mestre Eu vou pegar só os bonecos Que eu acho que dá pra ganhar pra caralho E tem uns que são até bonzinhos, né? Tipo A Morgana é boa A Persephone é boa Só que depois que eu pegar mestre A gente começa a jogar com esses bagulhos Falei pra esperar o cara pegar o dele Pra não pegar counter pick Pegar a Freya Ela foi bufada Ah, Freya, mano Não Freya é nojentinha No duelo Na real Acho que a Freya é igual o Reboog Ela é nojenta Qualquer modo de jogo que você joga com ela Indestrutable Parou loucou Ei, vim pra ver Vou fazer um jogo com ele Cara, você invocou Você invocou, diabo Você invocou A porra da Freya Eu não tô feliz Eu não tô feliz Que você invocou Esse boneco aqui Não tô feliz, tá? Caralho, velho Aí, aí é relaxo demais, velho Porra, mano O que é que bido contra essa porra Dessa boneco Fazendo te cura e Transcendence, eu acho Caralho, mano Agora eu tô muito broxado, velho Se eu perder, eu vou perder triste Se eu ganhar, eu vou ganhar triste Ah, Freya, velho Boneco chato de enfrentar, viu Manequim, Shell Ela errou a 3 Ou a minha 3 Se que muda a 3 dela Eu não reparei Se ela acertou a 3 dela Ou errou E me de guarda Eu vou fazer me de guarda Contra um God Mágico Eu sou o Sirius agora Pra você É, boneco nojento Eu fiz um anti-healing aqui Ele é bom pra roubar o healing Que ela vai ter, né Obviamente Só que ele só vai ruim pro early game Porque o early game dele É muito fraquinho De status Então, cara, cara E aí E aí E aí E aí E é por isso que eu fiz Bids contra uma Freya. Cuidando o caso dessa Freya? Ah, isso já está no começo, tá ligado? Mano, eu vou ficar muito puto, porque eu sei que eu vou perder esse jogo aqui, velho. Se eu chegar a late game, não tem como um Chiba ganhar de uma Freya. Eu posso fazer 20 defesas, mas eu não vou ganhar dela. Fala que não é a ult dela contra a minha ult. Esse aqui é um jogo que teria que dar Snowball, só como é que eu vou dar Snowball jogando de Shiva, tá ligado? E aí Vinicius? Não tem mesmo, cadê a música? Só tem um fio da Atac Speed para bater nessa moeda? Será que o Atac Speed é o canal? Os bancais do Breach são roubados? Tem muita skill roubada lá no Breach. Ohhhh. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Eu não consigo invadir o raio Se invadir o blue dela, ela faz o red, tá ligado? E como ela tá de manequim, ela faz aquele blue bem rápido E eu não tô de manequim, então eu faço aqui bem devagar Então deixa ela pegar aquela merda lá Eu acho que vou fazer meio que mesclado, fazer skill com ataque speed Quer dizer, crítico Pior que a crítica no duelo não tá ruim não, viu? As shurikins estão bem roubadas e tal Ela não faz nada nesse ponto do jogo, eu tenho que deixar ela fazer as coisas nesse ponto do jogo Mas como eu falei, se eu deixar ela fazer o blue dela, ela vai fazer o red E vice-versa, igual foi o que aconteceu Não pode nem pôr minha ult, a ult dela contra a minha ult Não tem que jogar de contra-freia, chato, ela só quer hit-game igual o Kali Olha lá, fica pulando na torre dela, bonitinho, não faz nada Por isso que eu falo aqui, mestre de duelo, não dou muito mérito Porque a maioria dos mestres é esse daqui, velho A maioria é assim, pelo menos, né? Tem uns caras que é bom, né? Já falei, tem uns caras que é bom, dó Mas a maioria é tipo, eu tô de Kali Vou ficar farmando até o lit-game, lit-game eu vou ganhar do cara Porque o meu boneco é roubado Tá, 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 tá Eu acho que não tá batendo muito Acho que eu ia bater bem mais minha ult, mas bateu bem pouquinho Ah, ela tá com isso aqui já Ah, eu não acho que eu vou ganhar do cara Ah, eu não acho que eu vou ganhar do cara Zé close, throw shot Se eu quiser que o speed vai ser o canal, eu vou fazer o text speed, f*** Ah, não, eu dei o hatch pra ela, velho Ah, não, eu dei o hatch pra ela, velho Ah, boceta do caralho DB não tá meio errado Quer fightar essa filha da puta? Ah, rapaz Não volta pra cima de mim não, filho da puta É a minha velha frase Você pode até ganhar esse jogo Mas você vai morrer umas vezes aí, viu Você vai ganhar o jogo Nem é por mérito, hein Você vai ganhar o jogo por causa do seu pique Mas você vai morrer umas vezes aí, tá? Ele não ganha pra caralho Freya Late Game é nível Kali Nível Poseidon Essas porra Eles ganham só por existir Porque é muito roubado, cara É muito roubado esses bonecos Kronos Late Game Acho que Kronos Late Game não existe mais que mais fácil do que ele, né? Peguei a porra do Blue Eu tava com o Blue Foi tudo pra um plano Pra do meu Blue durar mais tempo Vocês não entenderiam É muita machine Não, 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 não 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 Não, não Não, não 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 é fudendo. Ela me mata pra caralho. Ah, mano. Ela roubou essa merda, cara. Se fuder, mano. Era um hit. Ela me levantou nessa porta. Se eu tivesse Bits, eu Bidava. Mas eu não tinha Bits na hora. Ah, não, cara. Ah, não, cara. Puta que pariu, velho. Ela vai pegar o Red ainda. Eu fiquei muito low-life por causa do Bulldima por causa dela. Merda. Eu não tô precisando com tanta frequência de usar o Bits. É só que, né, nas horas que eu preciso, que é bom. Ah, tá de sacanagem. O jogo tá comprado, velho. O jogo tá comprado, velho. O cara pega tudo, mano. O cara tá com o boneco bom e pega tudo ainda. O cara pega o Red, o cara pega o Blue, o cara pega o Bulldima. Quer pegar no meu pau também? Caralho, velho. Aí, nem vai jogar com o pôr do Bulldima dele. Tá jogando um duelo com o cara que tá na partida que acaba de levar derrota. Na real, geralmente, aparece derrota. Só que você não leva derrota, geralmente. Pô, ela usou A2, hein? Ou você realmente perdeu os pontos. Porque, às vezes, só mostra, tá ligado? O jogo só mostra, assim, a derrota. Mas, claro, quando você vai olhar nos seus pontos, você ganhou o ponto. Tem esse bug que é bem velho, inclusive. Roubou o Fire, ela não vai tirar nenhum proveito de bater na torre inativa. Só pro jogo ficar mais longo. É, é literalmente isso. Ela só comprou o tempo. É igual, às vezes, quando você tá ganhando um duelo e você tá, tipo assim, pra frente. Aí, você dá a ver, o cara faz o Bulldima. Ele não faz pra ele usar o Bulldima. Ele faz pra você não fazer. O que o Tornos do Pado faz mesmo? É, ele só reduz o Bulldum. Eu vou fazer isso daqui, ó. Né? Esse aqui é melhor do que esse, né? Vai pro seu canal aí. Eu daqui a pouco vou jogar outros jogos, o Shiker. Obrigado por você saber, mano. Tamo junto. Daqui a pouco vou tentar outras coisas. Vai ser mais legal. O ideal vai ser eu ter dois críticos quando o Bulldima nascer e trazer Wards. Então, eu tenho que juntar 1.000 e 200 de Gold. Eu tenho que frizzar o Wave, mano. Eu não gosto de frizzar o Wave, mas porque fica chato. Mas eu vou fazer o quê? O cara não quer jogar o jogo? Tipo, eu tô com 2 na diferença dele já, então... Eu acho que ela tá, ó. Gustavo, a pessoa sabe no canal, mano. Tamo junto pra caralho. É bom que eu vou ter dinheiro pra fechar o... Pra fazer o Red. Eu garantir o Red. Fechar meu crítico. Pegar o Red. E trazer Wards. A não ser que ela faça o Bulldima agora. A não ser que ela faça o Bulldima agora. É, ela não tem segundo ativo. Ela vai deixar? Ah, esse aqui é o tipo de cara que gosta de ver a moeira sendo comida, velho, na frente dele, mano. Não é possível, cara. Essa cara é boa mesmo. O cachorro do Lancelote pra Rankeri. E qual você acha que vai ser o papel dele no jogo? Obrigado por você receber o Bulldani. O Lancelote tá OP, ele vai ser nível Suzano no jogo. Ai, 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 ai. Ah, mano. Ô, olha o que eu tô falando do late game da Freya, que quando chega. O que eu faço contra isso? Ela segura o botão esquerdo do mouse. Me tira mil, dois mil e tanto de ataque básico. E trezentos de dano físico. O que eu faço? Eu nem consigo fazer na frente dele, velho. Por causa que ela me amacetou na piroca. Olha isso. Dano do cacete. Acrofu. Eu já tenho anti-healing, ó. Eu tenho esse anti-healing e esse anti-healing. Eu vou juntar dinheiro pra comprar esse daqui, ó. É esse que faz? Ou é esse que faz? Acho que é esse que faz, né? Pra roubar pra mim o healing que ela tem. Né? Ai, que boneco nojento, cara. Puta que pariu esse boneco, velho. Ai, Freya é muito chato, cara. Freya é muito chato de verdade. No duelo. É isso que quando buffam ela eu falo assim Que merda, hein, Rhares. Porque se ela vier a meta na conquista Eu acho ruim pra caralho. Lampião. Obrigado por você comprar, mano. Muito bem-vindo aí, mano. É nóis. Obrigado pela Pana Live. Obrigado pela sua primeira vez no seu nome no canal. Ela quer fazer o manequim. A minha 3 de defesa é melhor que a 3 de ataque Nesse ponto do jogo. Não é mó difícil trocar de instância, né? Tem que bater nela pra trocar de instância? Ah, tem que bater nela pra fazer mid guard? É, esse aqui bate pra caralho. Vai fazer double defesa física. Já não basta jogando de freya. Tem que ter duas defesas físicas ainda. Aí é foda. Vai fazer anticrítico. Hum, se pau trocar transcendence por uma Hydra Porque a Hydra vai dar menos poder Mas vai dar penetração, pelo menos. Mas como é que eu vou aguentar ela e o titã ao mesmo tempo, tá ligado? Não tem como aguentar o titã ao mesmo tempo. Não tem como aguentar o titã ao mesmo tempo. Um jogador de freya horroroso. Ah, mano, meu óculos. Filha da puta. Vou ficar louco. Vou ficar louco. Vou ficar louco. Ah, desgraçado. Pega o 12 defesa. Pega o 12 defesa de freya. Pega. Ah, eu vou ficar maluco. Eu vou ficar maluco nessa porra de jogo. Vai tomar no cu. Mais 42 só. Aê, aí broxa, né? Foda-se, GG. Ganhei de uma porra de uma freya. Late game. Meu piruzão pra vocês. Pra vocês não pra... para ele só, para vocês não.